Pai do Senhor, meus amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Clemedeiros. Seja bem-vindo para ouvir a palavra do Senhor Jesus aqui. Acabei de chegar da igreja e vim deixar aqui a mensagem da parte do Senhor Jesus. E antes de iniciar essa palavra do Senhor Jesus aqui, que você possa se inscrever no canal e ativar o sininho para não deixar de chegar as notificações. E vim deixar o nome de uns canais aqui para você se inscrever depois de você ouvir aí o vídeo. Canais, parceiros e amigos aqui, Gospel Play, Pastor Francisco Rodrigues, Encontro com Você, Paula, Taira, 556, Nando, Mare, Sol, Frutíferas, No Quintal, Deus é Fiel, Diante do Trono FC. Esses são os canais parceiros que eu deixei aqui nesse momento, nos outros vídeos que virão. Eu irei falar de outros aí. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor que se encontra aqui de deixar aos vossos corações é em Salmo 121, de 1 ao 2, que a palavra do Senhor diz E leva-os os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu amado, o teu socorro e o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vem do homem. O meu socorro, se você está com um problema, alguma dificuldade, passando em tua família, não sei o que você está passando, como se encontra com o Senhor? Ele é teu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu amado, meu irmão, te apega com o Senhor Jesus quanto a tempo. Ele é teu socorro. Ele é teu presente contigo. Meu amado, nesse momento, eu irei orar para essa palavra do Senhor Jesus, meu Pai Celestial. Soberano Deus, Eterno Pai, eu intercedo nesse momento, meu Senhor amado, pela tua igreja, meu Senhor. Pelo teu povo, meu Pai, que te clama, meu Senhor Jesus. Oh, Deus. Obrigado, Senhor Jesus amado. Por mais uma palavra, meu Jesus amado, que tu me deste para levar ao teu povo, meu Senhor amado, aos ouvintes que precisam da tua palavra, Jesus. Graça eu te dou, meu Pai Celestial. Aleluia, Senhor Jesus. Graça eu te dou, meu Pai, por mais uma noite que me concedeu a tua presença, Senhor Jesus. Oh, Pai. Santo, santo é teu nome, Jesus. Grandioso e bendito é teu nome, Senhor Jesus. Deus, que nós possamos te agradecer, se glorificar mais a ti, meu Pai, nos apegar mais a ti, não nos apegar ao homem, que não tenha nada a ver, nossa terra, Pai amado, coisas com coisas materiais. Deus, meu Pai, que nós possamos pegar mais ao nosso espírito, ao Altíssimo, meu Pai Celestial. Deus, obrigado, meu Pai Celestial. Deus, eu agradeço pela tua palavra. Abençoe a quem estiver precisando nesse momento, que abençoe, Pai Celestial. Deus, que possa te abençoar, cada ouvinte nesse momento, nesse vídeo, que possa levar a cada um de vocês que esteja precisando. que Deus te abençoe, meu irmão, que você dê um minuto do teu tempo, dê um minutinho do teu tempo para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe essa noite maravilhosa. Eu te abençoo, meu Pai. Deus está entregando a tua bênção nesse momento que você está precisando. Eu não sei o teu problema, eu não sei a tua dificuldade, mas Deus sabe. Mas Deus sabe, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, fique na paz. Fique na paz no Senhor.